Olá, amigos e crentes, eu sou o Wellington Garcia e estou hoje aqui em Votoporanga, no Residencial Moriá, para apresentar para vocês uma obra da nossa construtora em andamento. Esse imóvel possui 50 metros quadrados, distribuído em dois quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro social e área de serviço coberta. Acompanhe as margens e confira! Bom, como vocês podem acompanhar uma obra em andamento, agora eu quero apresentar para vocês uma obra em acabamento, aqui no Residencial Moriá mesmo. O cliente confiou o sonho da casa própria na nossa empresa e hoje ele está muito feliz, e em breve o seu sonho vai se tornar realidade, que ele vai estar desfrutando com a sua família no seu lar. Vamos comigo conferir esse imóvel. Bom, agora eu quero que vocês acompanhem as imagens do imóvel em andamento, está na fase de acabamento e esse imóvel está disponível para você e sua família vir visitar ele a qualquer momento. É só você entrar em contato comigo e agendar uma visita. Estou à sua disposição. Acompanhe as imagens e confira! Bom, como vocês podem acompanhar, esse imóvel foi escolhido todos os acabamentos de acordo com o gosto do cliente. A nossa empresa, ela disponibiliza no memorial descritivo, onde determina todos os itens, cada item tem o seu valor. E você pode escolher de acordo com o seu gosto. E se você gostar de um acabamento com valor além do que a gente te passou, você paga a diferença e a nossa empresa instala para você sem custo nenhum. Entre em contato já comigo que seu sonho vai se tornar realidade. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma ressalva. Esse imóvel possui 40 metros quadrados, distribuído em dois quartos, um banheiro, sala, cozinha e área de serviço coberto. E o lote tem a medida de 10 por 18, na medida de 180 metros quadrados. Entre em contato já comigo que seu sonho vai se tornar realidade. E você também pode fazer ampliações futuras. A nossa empresa se disponibiliza, do nosso engenheiro, para poder projetar um projeto de acordo com o seu gosto. Construtora União. Você sonha, nós realizamos.